Olá Integral e Semi Integral, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de Ciência em Foco. E na aula de hoje vamos falar de um item muito importante e que estamos usando bastante nos últimos meses, a máscara de proteção. Para proteger a nós mesmos e aos outros, já sabemos que devemos usar máscaras sempre que estivermos em público, o que inclui a escola. O objetivo dessas máscaras é minimizar as chances de que uma pessoa infectada com covid-19 contamine outro. E para isso ela precisa criar uma barreira para que as gotículas que saem da nossa boca quando nós falamos ou do nosso nariz quando respiramos cheguem a outra pessoa. Existem vários tipos de máscaras. As máscaras cirúrgicas com duas camadas que devem ser usadas por no máximo duas horas e depois descartadas. As máscaras de tecido com duas ou três camadas que podem ser lavadas e reutilizadas várias vezes. E a N95 que em caso de muita necessidade pode ser desinfectada com álcool 70, mas ela só pode ser reutilizada duas vezes e após isso ela deve ser descartada. Mas será que todas essas máscaras nos protegem igualmente? Será que todas elas são seguras? Vamos descobrir isso juntos na próxima aula. Para isso tragam duas máscaras de materiais diferentes que vocês tenham em casa. E agora me contem, qual dessas máscaras vocês acham que é mais seguro? Conversem com seus amigos, tirem as suas conclusões e anotem em seu caderno de estudos ou em uma folha de fichário. Beijos e até a próxima aula!